Você sabe por que a Casa Diniz é o supermercado da família? Porque aqui todos os dias tem promoções especiais. Aqui você vai encontrar no final do dia, todos os dias tem salgadinhos pra você fazer aquele happy hour com seus amigos, com a sua família. E toda segunda-feira você tem a segunda-feira do hot fruit e do frango. Na terça-feira é dia do hot fruit e também suínos. A quarta-feira é a quarta da carne. Quinta-feira todo mundo tem que comer um peixe pelo menos uma vez por semana. É a quinta do peixe. Sexta-feira começam as promoções especiais do fim de semana especial aqui da Casa Diniz. Melhor ainda, você fazendo as suas compras aqui, você concorre a um milhão de reais em prêmios. Isso mesmo, são carros zero quilômetros, são motocicletas, são prêmios de mil reais por mês pra você e ainda uma casa. Olha só, então venha, participe, compre com os produtos das marcas participantes e ainda você pode sair com mais de um milhão em prêmios. Aqui, Almirante Barroso 920, Casa Diniz, o supermercado da família. Passa aqui.